Olá! Seguindo, então, a nossa sequência de exercícios da coluna, nós estamos no último movimento da coluna, a rotação, aquele que exige o maior cuidado. E hoje nós vamos dar aquela caprichada, porque pela primeira vez desde que nós começamos, a gente vai mudar a posição das pernas. Agora nós vamos tentar dar aquela caprichada na rotação, mexendo, torcendo não só a parte de cima do corpo, mas a gente vai acabar torcendo também um pouquinho na parte de baixo do corpo. Atenção redobrada, coluna sempre alinhada, as costas bem encostadas aqui no apoio da cadeira. O umbigo não pode desfrutar vindo para frente e você também não pode desalinhar a coluna na posição da flexão do tronco, ok? Sempre a atenção tem que estar centrada no seu movimento, ok? Não façam um exercício se vocês não tiverem se sentindo bem, se vocês tiverem de mal humor, se vocês tiverem um ambiente em que vocês não conseguem prestar atenção no próprio movimento de vocês mesmos. Os exercícios são uma hora sua com você mesmo, é uma hora que você está cuidando de você. Então pedi toda a sua atenção, todo o seu carinho nesse cuidado seu com você mesmo, você merece isso, ok? Então vamos lá. Nós vamos pegar então a perna direita e a gente vai cruzar a perna direita em cima da esquerda. Parece simples, mas se você já está com um encurtamento ou com uma rigidez muito grande aqui nessa região, nem esse movimento você vai conseguir completar, provavelmente a perna vai ficar assim, você não vai conseguir encostar aqui em joelho com joelho, não tem problema. Nós vamos colocar a perna até onde vocês conseguirem, isso vai melhorando com o tempo, ok? Então a gente vai tentar cruzar uma perna sobre a outra da melhor forma possível. Como vocês já estão agora combinados a observar o corpo de vocês, vocês vão observar que só esse movimento vocês já sentiram um certo alongamento aqui nesta região, certo? Muito bem, vocês se lembram que da última vez a gente fez essa rotação buscando o encosto aqui da cadeira. Agora nós vamos mudar um pouquinho esse movimento. Agora nós vamos colocar este braço aqui, segurando aqui na lateral da cadeira e esse outro braço aqui, ó, nós vamos tentar vir em direção a esse braço aqui, ó. A gente vai tentar segurar esse cotovelo e puxar esse cotovelo. Então, perna vai para um lado e o tronco vai para o outro, tá certo? Bom, quem está fazendo força aqui? Esta perna aqui tem que sustentar a perna de cima, porque senão vai fazer isso aqui, ó. Quando eu puxar, ela vai cair. Então, eu tenho que manter a força na perna que está apoiada no chão para não deixar isso aqui vir junto quando eu puxo. Aonde que eu vou fazer força? Esse braço aqui, ele vai ter que estar esticado. Legal, porque a gente já sabe que a gente quer fortalecer a extensão, porque a flexão todo santo ajuda, a extensão que a gente precisa caprichar. Então, a gente vai manter esse braço aqui esticado e firme, porque ele vai ter que sustentar esse braço aqui que vai tracionar a minha coluna para o lado, ok? Então, do zero. Atenção, perna direita, cruzou aqui em cima da esquerda o máximo que vocês conseguiram. Podem, inclusive, ajeitar aqui com a mão para ficar bem cruzadinho. Essa perna, não esteja a vir para cá. O joelho continua, ó, olhando para frente, tá certo? Esse braço, esticado e preso aqui na cadeira o mais para trás possível. Este aqui vai vir pela frente, segurar aqui o cotovelo e tracionar a minha coluna. E eu vou olhar para trás. E respirando. E devagar, eu vou voltar, descruzar a perna e repetir agora para o outro lado. Perna esquerda em cima da direita, não deixa cair. Sustente, tá certo? Força na perna de baixo. Conseguiu cruzar só até aqui, não tem problema. Só não deixa a perna de baixo desalinhada. O joelho vai continuar olhando para frente, tá certo? Esse braço esticado, firme, preso aqui na cadeira. Esse aqui vai vir pela frente, segurou aqui o cotovelo e puxou. E eu vou olhar para trás. Puxa. Vai o máximo que vocês conseguirem. E agora, respira. E voltou. Novamente, esses exercícios que é o long com aqui. Acionam toda essa parte das costas. A atenção tem que estar na respiração. E como a respiração mexe com todos esses músculos das costas. Como a gente respira não só com o peito, com as costas. Muito bem. Repetindo, ajeita na cadeira, encoste bem a coluna, firmeza aqui no apoio das pernas. Cruzamos a direita em cima da esquerda. Esse braço vai segurar firme aqui o assento da cadeira. Esse aqui vai vir pela frente, segurou aqui o cotovelo e puxou. E tracionou. Força aqui no braço esquerdo. Puxa esse cotovelo. Puxa, puxa. Olhe lá para trás. E respira. E voltou. E voltou. Primeiro braço. Depois a perna. Inverteu. Perna. Joelho olhando para frente. Agora esse braço vai segurar firme na cadeira. Esse vem pela frente. Segura firme o cotovelo. Olhe para trás. E traciona. Puxa com a mão direita agora esse cotovelo para frente. Puxa o cotovelo esquerdo para frente. Vire o corpo. Desencoste o ombro aqui. Do encosto. E respira. E voltou. E relaxou. E agora mexe o cumbum também na cadeira. Que nós mexemos um pouquinho agora essa parte de baixo. E desfrutem. Desfrutem da sensação de bem-estar. Até a próxima.